e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de falar com você, de falar com sua família. Nós acreditamos que o lugar da conversão é o nosso coração. Talvez desde criança a gente tenha escutado falar isso. Que o nosso coração precisa ser transformado, não é assim? Que o nosso coração precisa ser renovado, convertido. Mesmo que tudo a gente sabe, que tudo o que acontece na nossa vida é ordenado pelo cérebro, o coração sempre teve uma linguagem simbólica muito forte de ser ele o centro de tudo aquilo que a gente é. Se você quer falar com profundidade de si mesmo, você usa seu coração. Quando você usa a expressão de que o outro machucou seu coração, ou quando você quer realçar o valor que o outro tem na sua vida, você diz que ele mora no seu coração, não é assim? O coração é um território de alto valor simbólico na nossa vida. E é por isso que a gente sempre diz que a entrada de Deus na nossa vida é pelo coração, pelo centro, por tudo aquilo que a gente é. Deus não entra pelas portas secundárias, Ele prefere a entrada principal. É o nosso coração. Nós temos mil formas de ver e compreender a Deus. Mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Eu me lembro quando era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia pra gente, isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor. Isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. O amor talvez seja isso, né? A oportunidade que a gente tem de assimilar o outro, de sabê-lo de cor. Da mesma forma como uma mãe olha o tempo todo para o filho que trouxe ao mundo, a gente sabe que nas primeiras semanas a mãe não consegue olhar para outra coisa senão para o recém-nascido que ela tem nos braços. Um exercício de amor, como se quisesse saber todas aquelas feições de cor. Como se quisesse decorar aquele rosto para nunca mais esquecê-lo. Como uma fotografia não pode registrar com tanta profundidade que o olhar de uma mãe pode. Aliás, eu acho fantástico isso. A mãe é a mulher que primeiro nos viu na vida. A mãe é a primeira mulher que nos olhou com calma, com demoras. é aquela mulher que demorou o seu olhar em nós para nos saber de cor. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o evangelho de João, que é o evangelho do coração, é o evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo. Um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Sabe, minha gente, para mim, é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Eu gosto muito dessa música que eu acabei de cantar. É uma parceria minha com meu querido amigo Robson, que morreu em 2006 e que me deixou preciosas lições. Um menino que vivia o tempo todo com o coração inteiro. Nessa música, ele fala justamente disso. Eu apenas completei alguns trechos da letra. Fiz a segunda estrofe e completei alguns trechos do refrão. Quando nós falamos ali de que nessa voz íntima Deus precisa falar com clareza. O coração é um lugar onde Deus precisa não ter nenhum obstáculo para nos falar com clareza. Por que nós colocamos esses obstáculos? Nosso pecado, muitas vezes, ele nos proporciona colocar obstáculos dentro de nós que depois vão criar uma inimizade entre aquilo que é bom para nós mesmos. É impressionante isso. Como às vezes nós encontramos pessoas que estão sendo inimigas de si mesmas. Porque isso é possível. Basta você não filtrar as vozes que falam ao seu coração. A gente usa muito essa expressão, né? Esse texto falou ao meu coração. Esse livro falou ao meu coração. Aquela imagem falou ao meu coração. Isso é. Ela teve um poder afetivo sobre mim. Ela teve uma autoridade sobre mim. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que o outro nos diz. E essa chateação vai demorar muito à medida em que o outro for importante para nós. Já observou isso? que às vezes você recebeu ali uma mágoa uma palavra que foi difícil para você digerir uma calúnia que alguém lhe fez. O tempo apaga isso. Daqui a pouco o outro vem lhe pedir perdão você nem lembra mais porque que ela ficou ou que você ficou chateado com ela. É porque na verdade o vínculo não era tão estreito. Agora se é alguém que nós amamos de coração se é alguém que tem autoridade afetiva sobre nós esta mágoa pode nos magoar muito profundamente e pode nos machucar durante muito tempo. Por quê? É um exercício humano de compreender o que é divino. É porque a palavra do outro tem autoridade sobre nós. Por isso que eu sempre digo que uma mãe quando coloca um filho no mundo um pai quando coloca um filho no mundo precisa ter muito cuidado com o que vai dizer a esse filho. Porque a palavra dele vai ter autoridade sobre o filho. Muitas crianças são traumatizadas porque escutaram de pessoas que eram o porto seguro delas frases infelizes que depreciavam que diminuíam muito cuidado a palavra fere e se ela vem de uma pessoa que nós amamos ela fere ainda mais. Por quê? Porque o coração é um território onde nós colocamos aqueles que têm autoridade sobre nós. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade aquela que está superior a todas as outras autoridades não é a medalha no peito não é a profissão que foi dada pelo diploma não é o cargo político que ele exerce não. pode até ser o rei mas ele não tem autoridade efetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus a verdadeira autoridade o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo e aquele a quem ama a quem me ama também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro. Não. Nos sentimos e temos um significado profundo que nos faz ficar em pé. Sabe o que significa a palavra amém? Talvez você nunca tenha escutado falar isso. Eu aprendi na faculdade. A palavra amém na tradução da língua que eu agora não me recordo qual é só me lembro do significado. Amém é aquela estaca que segura as cabanas no deserto. Interessante, não é? Aquela estacazinha em que os homens do deserto fincavam na areia e amarravam a barraca para que ela não pudesse voar. Para que ela não fosse embora. Para que ela suportasse aquela tempestade que geralmente tem no deserto. Aquela tempestade de ventos. para que aquela cabana aquela moraga da temporária não fosse levada para o vento pelo vento ela era amparada e sustentada por algumas estacas cuja tradução quer dizer amém. Quando nós dizemos amém dentro de um contexto religioso por exemplo nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. no universo religioso a palavra amém significa disposição de seguimento amém eu estou concordando com você aquilo que me foi proposto pela fé eu estou humanamente aceitando amém eu quero eu me disponho mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado nós também dizemos amém o tempo todo ou não é até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz em ti é a quantidade de amém que você diz a aqueles que você ama não no sentido de ser submisso não se trata disso porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior quem não é livre não sabe obedecer quem não é livre fica submisso isso não é obediência porque obediência significa ouvir com o outro significa aí que tem uma parceria nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão a gente sabe que tem muito marido mal intencionado que pega aquela frase de São Paulo marido que as mulheres obedeçam aos seus maridos né sejam submissos sejam fiéis como Cristo foi a igreja sim mas como é que Cristo foi como é que Cristo foi fiel e obediente ao pai a igreja não ao pai ouvindo com ele discernindo com ele qual era a palavra e é por isso que aqui não cabe nenhum machismo viu mulher ser submissa ao marido significa ouvir com ele da mesma maneira como o marido também precisa amar a sua esposa da mesma maneira como Cristo com o amor isto é ouvindo com respeitando por isso o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão é um sinônimo de confiança e é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém começa a ter um poder sobre o nosso coração aquilo que ele diz para nós é importante a gente assimila a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece o amor nos coloca nessa perspectiva minha gente e é por isso que quando nós falamos de conversão do coração nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos porque definitivamente se eu quero ser um discípulo de Jesus o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver precisamos passar o pente fino para ver se estamos dizendo amém a pessoas que realmente estão comprometidas com o nosso processo de conversão muitas vezes nós não conseguimos chegar ao conhecimento de Deus é porque o amém que nós estamos dizendo humanamente às pessoas que tem uma influência sobre nós não nos favorece ou até mesmo de pessoas que não estão comprometidas com o nosso crescimento de pessoas que não estão interessadas na nossa libertação no programa no ano passado a gente falava da libertação da liberdade parece complicado isso né mas não é todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus mas que se a gente não administra bem essa liberdade ela pode morrer dentro de nós nunca chega eu uma vez encontrei uma mulher eu ainda era um seminarista que vivia um processo altamente doloroso no relacionamento dela ela hoje trabalha aqui comigo na fundação você pode observar que nós estamos na sede da fundação Dom Couto hoje é uma grande líder que nós temos aqui na fundação e você sabe o que mais me alegra quando eu vejo essa mulher hoje com a vida totalmente reconstruída foi justamente saber que Deus agiu no centro do coração daquela mulher levando-a a acreditar na liberdade que um dia Deus havia colocado para ela experimentar ela estava dizendo amém a um homem que não a amava como ela merecia ser amada ela estava dizendo amém a um homem que não estava nem um pouco interessada com aquilo que Deus gostaria que fizesse na vida dela porque nós somos esses instrumentais que Deus coloca uns na vida dos outros para sermos esses instrumentos sabe da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar alguém vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo como é que abre essa porteira minha gente desculpe até a expressão abre a porteira como? através de uma palavra através de um conselho bendito ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós São Paulo tem uma passagem interessantíssima em que ele fala desse inimigo íntimo como um espinho na carne é claro que ele está falando da fraqueza dele o anjo de satanás que grita dia e noite ele diz em mim para que meu espírito não se enchesse de vaidade foi-me colocado um espinho na carne um anjo de satanás que grita dia e noite dentro de mim o que é esse espinho? a fraqueza humana e quais são as pessoas na nossa vida que acentuam ainda mais as nossas fraquezas é disso que nós estamos falando é impressionante como existem pessoas com o dom de fortalecer aquilo que é fraco em nós sabe? de nos tornar piores ainda do que somos e aí entra a conversão do coração minha gente se a gente não tiver coragem de olhar para os relacionamentos que nós temos para as pessoas que tem autoridade sobre nós e identificar será que essa pessoa está exercendo na minha vida o mesmo papel que Jesus exerce que é de me libertar que é de me tornar melhor e aí então nós começamos a ser seletivos não no sentido de ser preconceituosos de jogar o outro fora não não se trata disso o nosso processo de conversão tem de acontecer sobretudo na consciência dessa humildade nós não somos melhores que os outros mas nós temos o direito de delimitar o espaço e quem vai exercer essa autoridade sobre nós a partir de hoje essa autoridade afetiva essa voz que dita ao meu coração quem eu sou e quem eu deixo de ser tem de estar com o símbolo da fé então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós você olhar para os amigos e identificar esse amigo aqui me faz ser mais de Deus esse marido me faz ser mais de Deus essa esposa me faz ser mais de Deus esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus e você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas por isso o coração é muito mais do que a gente pensa ser o coração é o território povoado é a cidade onde muitas pessoas habitam dentro de nós e como toda cidade tem os seus arruaceiros é preciso que a gente coloque esses arruaceiros no lugar correto porque o seu coração é um território santo o seu coração é um território que merece toda a reverência o seu coração é um território que merece toda a vigilância Jesus já nos chamava a atenção de que era preciso vigiar e orar orar como uma atitude que nos coloca em consonância diária com o Senhor e a vigilância a observância para que a gente não perca a capacidade de identificar quem são os amigos do nosso coração quem são as pessoas que estão de fato colaborando para que a gente tenha condições de tornar o nosso coração cada vez mais puro para que Deus tenha a oportunidade de falar nele e através dele mesmo talvez hoje o programa seja só para isso para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós e a partir dessa reflexão minha gente a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza com bastante realismo porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando abrigando inimigos pessoas pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares nos devidos lugares porque quem quiser ter um coração puro terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós e aí Legenda Adriana Zanotto